A Polícia Civil do Estado de Goiás, por meio do Grupo Antipolva-Bancos da Delegacia de Investigações Criminais, com o apoio dos policiais do 2º Distrito Policial do Vival Paraíso, realizou na madrugada de hoje, dia 3 de junho, a prisão do indivíduo José Carlos Vacea. Tal indivíduo é suspeito de ter envolvimento no furto ocorrido no dia 25 de abril na agência do Brasil de Anápolis, dos quais eles teriam subtraído a quantia de um milhão de reais. Tal indivíduo alegou que fugiu para não ser preso logo após o cumprimento das primeiras prisões realizadas dos indivíduos que estavam envolvidos com esse crime. Esse indivíduo alegou que teria ido para o Estado de São Paulo e na noite de ontem retornou para Goiás, vindo até Goiânia para se entregar para as autoridades policiais. Inicialmente ele fez contato com os policiais do 2º Distrito de Vival Paraíso, que comunicaram à equipe do Grupo Antipolva-Bancos e as equipes em conjunto o encontraram nas proximidades da atelida Anhanguera aqui de Goiânia e realizaram o cumprimento do seu mandato de prisão. O estado indivíduo agora fica à disposição do Poder Judiciário, foi recolhido na cela da vegaça de capturas, será interrogado ainda para esclarecer os fatos e agora as investigações estão se encaminhando para o seu final, restando ainda dois indivíduos a serem presos, sendo que todos os envolvidos estão identificados.